Morreu hoje o motorista que atropelou e matou o menino Danilo, de 8 anos, no sábado. Agora, o caso que estava com a delegacia que investiga crimes de trânsito, vai passar para a DIH, a Delegacia de Homicídios. Inclusive, é onde o Fred está com a delegada, a doutora Ana Elisa, que vai ficar responsável pela investigação. Todas as atualizações agora. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, algumas coisas mudam a partir da confirmação da morte do motorista. Essa confirmação que foi feita hoje pelo hospital, logo pela manhã, esse motorista que estava internado desde o último sábado, depois que ele foi agredido pelo pai da criança, lá no local do crime, na Esplanada dos Anicuns. A gente, inclusive, conversa agora com a delegada sobre esse caso. Doutora, a partir de agora, esses dois inquéritos são enviados agora para a DIH, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, Fred. Os dois inquéritos, por determinação da administração, serão encaminhados, já foram encaminhados para a Delegacia de Investigação de Homicídios, tanto do atropelamento da criança, quanto da morte agora do autor do atropelamento. Agora, delegado, o que muda com a morte do motorista no caso do atropelamento da criança? Esse inquérito, então, ele pode ser, inclusive, arquivado. É o que diz a lei nesse caso, né? Porque o autor, nesse caso, ele acabou morrendo. Exato. Existe a previsão, previsão legal, né? Como causa de extinção da punibilidade, a morte do autor. Obviamente, né? Que nós, da DIH, iremos instruir esse inquérito policial com todos os elementos necessários, né? Mais oitivas de testemunhas, enfim, laudos periciais. Ao final desses trabalhos, nós concluímos a investigação, de fato, pelo iniciamento do autor, mas, em razão da sua morte, nós sugerimos o arquivamento, porque não há como ele responder processualmente mais, né? Agora, doutor, uma dúvida que eu acredito que é também de quem está nos assistindo é, se fala até agora, impossível embriaguez desse motorista, ele tinha sinais de embriaguez, a polícia com a morte, ela tem como agora ter essa certeza com exames do hospital onde ele estava internado, se, de fato, ele estava realmente ali embriagado? Nós iremos buscar essas informações na unidade hospitalar. De fato, nós teremos alguma dificuldade, eu não tenho dúvidas disso, até pela minha experiência. Nós não podemos afirmar que o hospital fez algum exame, né? Para confirmar isso. Temos que verificar ainda as informações que foram buscadas pela DICT, nesse sentido, mas, sim, nós queremos, sim, esclarecer essa condição, se esse indivíduo que morreu estava mesmo embriagado na condução do veículo no momento do acidente. Delegada, a situação do pai da criança também muda, ela é alterada a partir desse momento da confirmação da morte do motorista. Ele pode voltar a ser preso diante das decisões já tomadas pela justiça, como o caso da liberdade dele, ainda no domingo? Eu acredito que, nesse cenário, essa prisão ainda não é ventilada. A gente não imagina essa possibilidade, pelo menos por enquanto, porque na audiência de custódia, o judiciário, a juíza foi bem clara. Ele não tem antecedentes criminais, não apresenta, não representa nenhum risco para a instrução, nem a instrução criminal, muito menos a processual, não apresentou nada que pudesse ameaçar uma ou outra testemunha. Então, o comportamento dele não ameaça a produção de provas, né? A liberdade dele não coloca em risco a sociedade. E essas condições, eu penso que elas permanecem, não necessariamente o fato da vítima nessa situação ter morrido, que isso tenha alterado, sofrido alguma alteração. Então, acho sim possível que ele continue em liberdade, mas desde já adianto que essa decisão agora cabe ao Poder Judiciário. Nesse momento, o que eu posso afirmar é que a Delegacia de Investigação de Homicídios não tem elementos para uma representação de prisão preventiva. Não é nosso interesse. Cabe a nós agora, a Polícia Civil, instruir toda essa investigação com elementos probatórios, o laudo cadavérico desse autor do atropelamento e outras informações importantes para que a gente possa concluir as investigações e encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Doutora, muito se fala, principalmente agora, principalmente os leigos, né? De legítima defesa, de homicídio privilegiado. Eu queria que a senhora se explicasse melhor, até para que o próprio telespectador entendesse um pouco mais sobre isso. Esse caso do pai do menino com o motorista encaixaria aí numa legítima defesa? Mais uma pergunta, mais um questionamento que deve ser respondido ao longo das investigações. Mas veja bem, ele já foi autuado pela tentativa de homicídio privilegiado. Como eu já disse anteriormente, Fred, e para outros colegas, eu não me imagino no lugar desse pai, né? Vendo minha filha ser morta num atropelamento, ser praticamente esmagada num acidente. Então, ele agiu sim por violenta emoção, mas eu não posso afirmar neste momento que houve uma legítima defesa, porque nós temos imagens e a gente tem que ser técnico. Sendo um homicídio privilegiado, ele agiu por violenta emoção, tomado ali por uma forte indignação, por ter visto o filho ser morto, acabou agredindo ali o autor do atropelamento, e sendo um homicídio privilegiado, ele tem a possibilidade de diminuição de pena, que eu acredito que em tese é o que a gente tem agora. Mas é possível sim trabalhar a tese da legítima defesa, só que nós precisamos trazer todos esses elementos probatórios para os autos. Ok, doutora, muito obrigado. Branquinho, é muito importante a gente deixar claro aqui para o telespectador que esses dois inquéritos, os casos passaram hoje para a DIH. Então, a delegada está no início de todos esses trabalhos, ela e toda a equipe. Então, a partir de agora, esses inquéritos vão para a mão da delegada junto com a equipe da DIH. E a partir de agora, esses estudos e todas as investigações passam, então, a serem estudadas por essa delegacia. Branquinho. Fred, agradeço a doutora Ana Elisa, né, por ter ficado durante toda a tarde à disposição e ter entrado ao vivo aqui agora. E parabenize-a pela sensibilidade e pela seriedade, né, e pela didacidade, pela forma didática com que ela explicou esse caso tão triste aqui. Tomara que ela e toda a equipe da DIH consigam fazer um trabalho exitoso aí nesse caso trágico. Muito obrigado. Fred, é, pessoal, é bem triste. E a doutora Ana Elisa falou com muita propriedade, né, não dá para você falar muita coisa agora, o inquérito acabou de chegar para eles, tudo tem que ser analisado. Fato é que esse homem que matou, atropelado, o menino Danilo, ele morreu hoje no gol. E existe, já posso adiantar de antemão aqui, que existe, dá um laudo que indica que aquele copo, tem imagem do caso? Se tiver o clipe, por favor. Ali nas imagens iniciais de quem fez a cobertura ali, mostra o carro e tem um copo lá dentro, um copo térmico, desse que o pessoal usa bastante hoje em dia para conservar a temperatura da bebida, lá dentro tinha bebida alcoólica. Fora que existem testemunhas aí que parece que o rapaz, o homem já estava bebendo há algum tempo. Olha lá, olha as imagens lá. Eu acho que aparece logo o carro aí, a batida na árvore. Gente, a velocidade que... Aí, ó, aí, ó. Congela aí, Dudu. Para, por favor. Esse copo aí, ó, que estava bem ali perto do câmbio do veículo, era bebida alcoólica. Fora que tem testemunhas aí de que esse homem poderia estar bebendo aí durante o dia todo, numa confraternização. É absurdo. A forma com que ele vira o carro ali naquela rua, tem como você pegar a velocidade daquele jeito, porque está numa subida, né? É uma tragédia muito grande. E como a doutora Anelisa disse, quem é pai, mãe, até quem não é também, se se coloca na pele do que esse homem passou ao ser atropelado e ver o filho dele morto daquela forma. É uma das tragédias mais difíceis que eu já noticiei.